As exportações brasileiras geram um lucro de quase 2 bilhões de dólares em outubro. O resultado é o melhor para o período deste desde 2011. No ano, o saldo positivo já passa dos 12 bilhões de dólares. Lavar os cabelos, gestos simples. Mas esse catálogo de cosméticos profissionais, por exemplo, tem 11 linhas de xampus diferentes. A empresa da capital paulista abriu as portas em 2008 e, dois anos depois, já começava a exportar. Os produtos vão para países da América Latina, América do Norte, Europa e até África. Nos últimos meses, nós recebemos uma grande demanda de procura de produtos por países como África, continente africano, continente do leste europeu. Os produtos já estão presentes em salões de beleza de 30 países em todo o mundo. E com a alta do dólar, a exportação é cada vez mais importante na hora de fechar as contas. Já representa 20% do faturamento aqui da empresa. As exportações também são promissoras em outros setores da economia. Em outubro, a balança comercial registrou saldo positivo de quase 2 bilhões de dólares. Isso quer dizer que teve mais produto brasileiro sendo vendido para outros países do que mercadorias sendo importadas do exterior. É o melhor resultado para os meses de outubro desde 2011. Já entre janeiro e outubro deste ano, o superávit passa dos 12 bilhões de dólares. No período, a venda de produtos brasileiros para outros países somou 160 bilhões e meio milhão de dólares. Já a compra de produtos fabricados lá fora representou cerca de 148 bilhões de dólares. Os cinco principais países compradores de produtos brasileiros são China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Japão. A soja é um dos grandes destaques das exportações deste ano. Chegamos a 52 milhões de toneladas embarcadas. Um aumento expressivo em relação ao ano passado e recorde absoluto para as exportações brasileiras. Outro produto em destaque no mês de outubro é o milho, que chegou a 5,5 milhões de toneladas embarcadas. Esses produtos se beneficiam da desvalorização do câmbio, que ajuda a manter a rentabilidade em reais para o produtor brasileiro.